O cenário da adoção no Brasil vive um dilema. De um lado estão mais de 7 mil crianças cadastradas e prontas para serem adotadas. Do outro, 30 mil candidatos a pais adotivos querendo encontrar um filho para somar a família. Pela lógica, sobrariam pais. Mas a conta não é tão simples assim. O problema é que a maioria dos pais querem crianças com menos de dois anos de idade. Na última reportagem da série Filhos do Coração, vamos mostrar que a adoção internacional tem sido muitas vezes a solução para crianças mais velhas. A repórter Cláudia Gabriel visitou instituições e conversou com uma professora universitária que fugiu a regra e adotou três filhos de uma só vez. Cíntia recebe carinho e se cansa como qualquer outra mãe com três filhos. A diferença é que os três chegaram de uma vez e não são trigêmeos. Eu pensei assim, já que não vai sair da minha barriga, vou pular a parte chata, né? De não dormir de noite, da criança ficar chorando, chorando, chorando e você não saber o que ela quer, o que ela está sentindo, o que ela não fala, né? Não foi bem assim. O mais novo chorou bastante no começo. Os três são irmãos biológicos. A professora universitária cria os meninos sozinha. Eles vieram pouco depois do fim do casamento. Era um projeto meu. Eu nunca planejei casar. Meu planejamento sempre foi adotar, mesmo solteira. Um projeto sem exigências. Cíntia aceitou irmãos e não escolheu sexo, cor nem idade. Assim, conseguiu ganhar uma família mais rapidamente. Se eu entrasse na fila para pegar bebê, eu ia esperar quantos anos? Eu ia conseguir um bebê com que idade? Com 60 anos? Aí, eu pensei de 2 a 5 anos, né? Que era uma parte, assim, razoável. Isso nem sempre ocorre com meninos maiores. Nesta instituição que abriga crianças de 7 a 12 anos, a última adoção foi há 2 anos. É uma tristeza muito grande, né? É um dia após o outro, assim. Tem alguns que sofrem muito, que conseguem demonstrar. Tem outros que sofrem mais calados. Os mais velhos, eles sofrem até mais do que os mais novos, porque eles já conseguem entender. Então, eles conseguem entender que a pessoa não quis, assim. No Brasil, a idade é considerada um critério importante pelos pais. A maioria quer bebês. Crianças com mais de 4 anos já são consideradas grandes demais para a adoção. E o destino, muitas vezes, é outro país. Aqui mesmo, nesta instituição de acolhimento, um menino de 6 anos já entrou para o cadastro internacional. E isso porque, no Brasil, ninguém se interessou em levá-lo para casa. Tenta-se que seja adotada aqui mesmo, né? No país de origem. Isso é a prioridade. Mas, quando não dá, o importante para nós é garantir que essa criança tenha uma família. Na adoção internacional, os pais costumam ser bem menos exigentes. Mas a lei é rigorosa. Quem adota precisa atender as regras do Brasil e do país em que a criança vai morar. A lei brasileira exige um acompanhamento de até 2 anos. E, na verdade, até que a criança receba a certidão de nascimento e a cidadania do país de acolhida. Então, durante esse período todo, haverá um acompanhamento feito, obviamente, por equipes internacionais dentro desse contexto, a observar do tratado internacional. Com o gesto da adoção, Cíntia evitou que três irmãos fossem embora do país. A mais velha, hoje, com 10 anos, agradece. Ela aprendeu o que é ter mãe. Ter alguém do nosso lado, ter alguém para brigar com a gente quando a gente faz algo errado, para dar conselho. Eles ganharam a mãezona. E ela? Alegria, né? Estresse, dívida. E, assim, uma vida que não é nem um pouco tediosa. Posso garantir. Às vezes eu fico nervosa, às vezes eu choro, às vezes eu rio. Mas não tem, assim, um dia igual ao outro, não. A Cíntia, que a gente viu na reportagem, é muito corajosa. Mas eu tenho certeza que no coração dela cabem muito mais crianças. Lançado há três anos, o CNA, Cadastro Nacional de Adoção, é uma ferramenta para auxiliar juízes da vara da infância e da juventude na condução dos procedimentos de adoção. Nesse cadastro, a maioria busca filhos de até quatro anos de idade. Crianças de pele branca ou parda ainda são as mais procuradas. Um dado positivo é que nos últimos cinco anos, o número de casais dispostos a adotar crianças com problema físico quase triplicou.